Ativistas e defensores dos direitos da mulher estiveram na Assembleia para ouvir relatos e propostas de prevenção e combate à violência doméstica. A presidente do Conselho Estadual da Mulher, Alaide Moraes, alertou que a violência contra a mulher é maior nos pequenos municípios e na zona rural, onde muitas vezes a mulher não tem acesso aos órgãos de denúncia e de apoio. Ela defendeu a criação de uma instância do Conselho de Defesa da Mulher em todos os municípios mineiros. A representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Bárbara Queiroz, destacou as ações do governo do Estado para atender as mulheres, como o Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, no centro de Belo Horizonte, que atende mulheres de todo o Estado. Outro tema abordado na audiência foi o papel das cirurgias plásticas e reparadoras em casos de lesões e sequelas para recuperar a autoestima da mulher. A presidente do Instituto Princesa Rivânia, Cláudia Moraes, afirmou que as cirurgias devolvem a dignidade e a confiança a essas mulheres. Essas cirurgias são ofertadas pelo SUS desde 2015, e este ano, uma lei determinou prioridade para as vítimas de violência. Essas mulheres saberem que elas podem recorrer, que elas serão tratadas com prioridade, é diminuir um pouco o impacto desse mal que a violência já causou emocionalmente nela, mas que fisicamente também muitas vezes impede de retomar a sua vida na sociedade. Legenda Adriana Zanotto